Voltando aqui, então, pessoal, falando do nosso exemplo, nosso MDC, nós temos um pseudocódigo. Se você quer tentar fazer, dá uma pausa e faça esse código. Nós temos um fluxograma aqui, eu vou escrever um pseudocódigo para ele na próxima slide. E com base nesse pseudocódigo, a gente vai fazer uma implementação usando apenas três instruções do ARM. Tudo bem? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma comparação. Então, a gente está falando que se R₀ é igual a R₁, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o fim, alguma coisa que acaba. E se ele não for, eu tenho um else e eu tenho um if aqui de novo, que é R₀ maior que R₁. Então, se R₀ é maior do que R₁, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer R₀ é igual a R₀ menos R₁. Caso contrário, a gente vai fazer aqui R₁ igual a R₁ menos R₀. Observa que esse código está bem feio, certo? Porque ele acaba aqui, né? E no fundo, esse código volta para cá. Então, a gente pode trocar esse cara por um while, né? Então, é o while, eu vou rodar esse cara enquanto R₀ não for igual a R₁, tá? A gente vai rodar esse código. E aí, na hora de rodar esse código, a gente faz os ifs aqui embaixo também. Então, if R₀ maior que R₁, tá? Então, a gente vai fazer R₀ igual a R₀ menos R₁ else R₁ igual a R₁ menos R₀. Do ponto de vista de pseudocódigo, fica bem mais bonito essa versão aqui da direita. Mas, do ponto de vista de implementação para o ARM, é bem mais fácil a gente olhar por esse cara aqui do nosso lado esquerdo, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer, eu vou olhar para essa implementação aqui do lado esquerdo, tá? E vamos começar a escrever. A gente precisa... Eu vou definir um label, né? GCD, ok? E... GCD porque está em inglês, eu não quero. Eu quero colocar, então, MDC, certo? E aí, nós temos o MDC que a gente começa fazendo essa comparação, tá bom? Então, a gente vai virar e vai fazer CMP, no caso do ARM, R₀, R₁, tá? E aí, se eles forem iguais, então, eu vou fazer aqui, ó, branchEqual, fim. Então, se eles forem iguais, a gente vai para fim. Caso contrário, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai checar essa outra comparação, tá? Então, deixa eu fazer assim, ó. Esse aqui é o 1, tá? A gente vai ter uma segunda comparação aqui. E aí, a gente está fazendo uma técnica que a gente já fez da outra vez, né? É que eu já acabei de comparar, quer dizer, eu já fiz o CMP para comparar, certo? Então, agora a gente já pode aproveitar aquele resultado do CMP e fazer a próxima instrução, tá? Então, o que significa? Significa que eu posso falar isso aqui, ó. Então, B, L, T, branchEqual, se é menor, salta para o menor. Então, na realidade, eu estou fazendo alguma coisa, essa opção dele saltar. Por quê? Ele vai saltar para o menor. E se ele não saltar para o menor, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer uma subtração. Então, sub é o nosso R0, R0, R1, tá? Então, é este código aqui, ok? E aí, a gente manda voltar para executar de novo, né? Bal MDC, volta lá para cima, que era o que estava falando. E a gente tem um outro label. Um label menor aqui, que a gente vai falar, ó. Sub, certo? Agora, a gente vai falar, é o R1, R1, R0. Quer dizer, exatamente este código aqui, tá? Tudo bem? E, obviamente, depois que eu fiz isso, a gente faz, vai para o MDC. E aqui é o nosso fim, que por enquanto a gente só faz isso. Então, aqui está o nosso código em assembly. Observe que eu tive um monte de instruções de salto. Mas, a gente pode tentar trabalhar e fazer uma versão um pouco menor do que isso, tá? Lembra que a gente falou das instruções condicionais? Então, agora eu vou tentar escrever uma outra versão desse código aqui do lado direito, que a gente vai colocar as instruções condicionais. Relembrando, eu vou trabalhar com o mesmo label, certo? E a gente vai começar fazendo a mesma comparação, R0, R1, tá? E aí, o que acontece? Nós temos duas operações que a gente quer fazer de verdade. Se olhar direitinho, nós temos um monte de instruções de salto, quatro delas, ok? Que a gente testa as condições, para a gente poder executar duas subtrações. E o que a gente quer fazer é, observa aqui, se o R0 for menor do que o R1, certo? Que é esse cara aqui, né? Que eu quero testar. Se ele for menor do que o R1, eu vou executar esse cara aqui, não é isso? Eu vou executar o sub do R1. E se ele for maior, que é o que eu não estou testando aqui, eu executo o sub que começa com R0. Então, vamos fazer desse jeito. Eu vou começar, o sub do R0 é se for maior. Então, eu vou colocar GT, GT de greater than, é o sub do R0. Então, a gente faz R0, R0, R1. E o sub do menor, LT, less than, é o sub do R1, R1, R0. E aí, o que a gente pode fazer é que agora a gente precisa saber se a gente vai para o fim ou não. Então, a gente pode falar que a gente vai trabalhar com ele, com B, N e E. Se não for igual, a gente volta para M, D, C. Então, ele vai lá para cima do mesmo jeito, se ele não for igual. Ok? Com isso, a gente fez uma pequena variação. Observa que o primeiro salto, o primeiro laço, ele saltava logo de cara. O nosso só salta aqui ao final. Eu posso colocar um branch equal fim aqui. Eu posso fazer o mesmo mecanismo do outro lado. Só que agora a gente já está supondo que a entrada, o valor já vem diferente. Pela primeira vez, a gente está trocando um while por do while. Mas o importante é que, certo? Então, aqui eu poderia fazer uma versão que é B, E, Q, fim. Ok? E aí, eu teria que colocar um bal aqui embaixo. Então, a gente fez uma variação. Essa variação fica menor. Basta fazer uma comparação se eles são iguais lá uma vez. E depois a gente consegue executar o código. Com isso, a gente mostrou duas opções de implementação. Eu acho que o ponto mais importante para vocês é que nós temos esse monte de sufixo aqui. Eu vou voltar para mostrar para vocês alguns deles aqui. Lembra? A gente falou sobre esses sufixos anteriormente para vocês. Obviamente, no início, vocês vão começar a usar essa tabelinha e consultar essa tabelinha. Os slides estão na página lá do livro, desculpa, no Classroom da Disciplina. Então, você pode pegar esses slides. E eles também estão na página da Disciplina para você consultar. Tá bom? Ok, pessoal. Só para poder, então, fechar, a gente implementou esse código aqui. Eu tenho uma versão desse código já direto nos slides aqui para frente. Então, eu não vou deixar aquela versão lá para vocês. Mas a gente tem exatamente esse código aqui para vocês. Tá bom? Na sequência, eu vou apresentar para vocês o simulador. E aí, a gente vai fazer exatamente esse mesmo código no simulador. Tá bom? Eu vou fazer o código da esquerda no simulador para mostrar para vocês o que está acontecendo. Depois, a gente vai fazer o código da direita no simulador para vocês também. Ok? Obrigado, pessoal. E aí, ó! E aí, ó!